Não é normal ser xingada, não é normal ser humilhada Normal seria ela ser valorizada, quem bate esquece quem apanha não Dê o seu, melhor distribua só amor irmão Não coloque culpa na cachaça, o errado é você Toda vez que chega embriagado em casa nela quer bater Maria da Penha levou um tiro na covardia Enquanto as Maria não vê mais a luz do dia A ferida e o osso quebrado vão cicatrizar Mas a depressão a única marca que vai ficar Você é ciumento, possessivo, controlador Maltrata sua parceira e nunca dá valor Ela não merece apanhar, não merece sofrer Ela merece com alguém que a ame pra valer Ela não merece apanhar, não merece sofrer Ela merece com alguém que a ame pra valer Passar o sexo é violência, pode ser com a sua mulher Ninguém é obrigado a fazer o que não quer Quebrar o celular também aí não é normal Esse tipo de violência é violência patrimonial Chamar ela de puta, acusar ela de traição Esse tipo de violência é violência moral irmão Divulgar foto, compartilhar conteúdo sem permissão Esse tipo de violência é violência virtual irmão E se seu pai fazia ele também tava errado Só adquire respeito, quem é respeitado Sancionado em 7 de agosto de 2006 A lei Maria da Penha deu voz pra todas vocês Ela não merece apanhar, não merece sofrer Ela merece com alguém que a ame pra valer Ela não merece apanhar, não merece sofrer Ela merece com alguém que a ame pra valer A vida que todos pensam atravessa todo o horizonte A lágrima de dor desce a todo instante Duma mãe acuada, cansada de levar porrada Às vezes o suicídio leva a solução dramática Feridas que não cicatrizam a desculpa de boca pra fora Que a trilha sonora dos filhos é o grito da senhora Pedir pra Deus sempre foi a solução Talvez por falta de condição Pelos filhos passa por essa situação Dona Maria pode denunciar Para outra Dona Maria poder se livrar De um agressor imundo que polui o nosso mundo Que até dá vergonha da nossa classe Mas sou diferente de muitos Tenho minha mãe, minha guerreira Maria Cecília Que é minha princesa Esse é meu combustível, o meu amor Se um dia eu morrer Antes de dizer Cuide dessa minha flor Ele queria que eu saísse de casa Que naquele momento eu tinha que desocupar a casa dele Vocês não sabem o quanto a gente se sente assim A gente não sente a pessoa assim Sabe a gente se sente a pior pessoa Naquele momento Aí passa um filme assim na cabeça da gente Essa pessoa é a pessoa na qual eu convivei esse tempo todo Vamos Agora eu vou te matar Meu Deus O que que eu fiz gente? Matei minha mulher Rosinha Pelo amor de Deus Rosinha Fala comigo Fala comigo Meu Deus Matei minha mulher O que que eu vou fazer agora? Denuncie qualquer tipo de agressão Quem ama de verdade Não bate Não maltrata Ama E cuida E respeite Xem . Amém 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 Obrigado.